Segundo Maximina Milcar, portavoz do Serviço Nacional de Investigação Criminal na Zambécia, o jovem de 22 anos de idade foi neutralizado no mercado de lixo na cidade de Climane, indiciado no uso de falsas qualidades. O mesmo fazia-se passar por um agente da Polícia da República no Moçambique, tendo estruído o cidadão na via pública. Numa outra versão dizia que era de Muliavala, também questionado sobre a guia de marcha, dando no fracasso, que houve necessidade de deixar o professor de negociar na segunda esquadra. E no dia seguinte foi conduzido nesta direção para mais averiguações. E também foi citado o comando provincial, a direção, para fazer uma observação visual de quem era este também. Os arquivos, claro, não constam que ele já é efetivo, porque a intenção era de estruqueir apenas. O indiciado é confesso e diz ter praticado esta ação, porque sempre sonhou em ser polícia. O congresso que te levou você a alçar a farda e parar na rua? Eu, desde o mil do sonho, em ser polícia, já tentei concorrer e fiquei. Segundo o Serninque na Zambésia, o fato de que o polícia estava a operar há quatro meses e supostamente estava afeto na terceira esquadra na cidade de Climane. Doni vos falou a Caetano Fazenda, para o serviço noticioso da Strong Life TV. Não, não, não.